Vem tudo a Colômbia exportando os quilos desse verde No fundo fóssil do Jaguar Favela do chique que só desfila de Versace Tia e dígula de Nike Vem tudo a Colômbia exportando os quilos desse verde No fundo fóssil do Jaguar Favela do chique que só desfila de Versace Tia e dígula de Nike CN tá perigoso 5, 5, 5, 4, 4, 4 É o código do Para, para, joga na minha cara Sua pulse molhada Menor envolvido mandando seu ok enquanto eu passo pano no rádio Chefe já mandou papo, tem carga vindo 30 quilos do raro Tuas botana me como uma chapa madura tirando a calcinha A pulse dela tá lisinha, se fica agamada é o chão Vem tudo a Colômbia exportando os quilos desse verde No fundo fóssil do Jaguar Favela do chique que só desfila de Versace Tia e dígula de Nike Vem tudo a Colômbia exportando os quilos desse verde No fundo fóssil do Jaguar Favela do chique que só desfila de Versace Tia e dígula de Nike Vem tudo a Colômbia exportando os quilos desse verde No fundo fóssil do Jaguar Favela do chique que só desfila de Versace Tia e dígula de Nike Vem tudo a Colômbia exportando os quilos desse verde